E aí família Tricolor, amigo Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você de outras torcidas Queria começar hoje o vídeo pedindo desculpa pra vocês porque domingo passado, depois do jogo contra o Bahia Eu tive problema com a minha internet, olha só o que aconteceu, vê se meu domingo foi fácil Depois daquele jogo frustrante, aquele resultado frustrante, cheguei em casa, gravei o vídeo, duas horas da tarde mais ou menos Fui subir o vídeo pro Youtube, que demora geralmente uma meia hora, deu pau na minha internet Aí liguei pra provedora de internet, os caras, é, tá com problema, mas não tá funcionando, vamos mandar alguém pra arrumar Mandaram alguém pra arrumar às 5 da tarde e os três caras que vieram conseguiram resolver o problema às 10 da noite Eu só consegui postar o vídeo às 10 da noite, muita gente ficou me cobrando, mas uma noite sem dormir Aí fui trabalhar direto, imagina a minha felicidade, eu diria que o domingo não foi muito agradável Mas embora a segunda-feira tenha sido e hoje também, várias notícias boas, depois eu conto pra você E aí, muita gente comentou comigo concordando comigo do problema da falta de bastidores do São Paulo Que é causada pela nossa falta de títulos, diretoria incompetente, presidência leco-leleco-leco Falta de diretores que brinquem pelo São Paulo E aí depois do jogo, o Raí deu uma entrevista reclamando Depois entrou com uma reclamação junto da CBF O Lugano reclamou nas redes sociais Então, o Raí reclamou da incompetência dos árbitros Enviou uma representação pra CBF, reclamando É o mínimo, né gente? É o mínimo que tem que fazer pra ver se os juízes param de errar tanto contra o São Paulo A maioria da torcida concordou comigo que o São Paulo é muito prejudicado Porque ninguém respeita aquele monte de problema que eu falei pra vocês Alguns torcedores disseram que isso já vem há muitos anos Porque o São Paulo não é o queridinho da mídia, concordo com vocês Muita gente falou isso também Eu percebi a torcida também muito sem paciência com o time Apesar do erro do juiz, do lance do Lisieiro lá que se machucou Daqui a pouco eu falo dele, dois meses fora Muita gente achando a expulsão no Toro injusta Mas muita gente sem paciência com o time Muita gente pedindo o Igor Gomes E eu queria falar uma coisa pra vocês que eu esqueci de falar No domingo, no aquecimento do time Saiu a notícia que o Hernandes estava com desconforto muscular E na hora que os times entram em campo aquecer Dá pra saber mais ou menos o time titular Porque os reservas ficam fazendo outro tipo de exercício E na hora da finalização, do treino de finalização no aquecimento Eu percebi que o São Paulo estava com 12 O Igor Gomes e o Hernandes Então eu percebi A escalação não tinha sido divulgada Estavam fazendo um teste com o Hernandes Se ele não pudesse jogar, entraria o Igor Gomes Não o Nenê, que acabou entrando no lugar do Hernandes Então o Hernandes se sentiu bem Foi pro jogo, jogou mal pra caramba Foi substituto pelo Nenê e não pelo Igor Gomes Muita gente tá perguntando por que o Cuca tirou o Igor Gomes É preferência do Cuca Eu também acho que o menino devia ter chance Em todo caso é uma preferência do Cuca O Hernandes pode ser desfalque amanhã Porque tá com problema na coxa De novo o desconforto Então o Igor Gomes pode ser titular Assim como o Nenê Queria saber a opinião de vocês também Lisieiro, muita gente não entendeu O que eu quis dizer Claro que a falta do Lisieiro foi dura Claro que a torção no tornozeiro foi forte O pé dele ficou inchado, claro Eu só fiz a pergunta se fosse um outro jogador Com preparo físico diferente Se teria acontecido a mesma coisa Eu acho que era um lance também pro VAR ser analisado Que também algumas pessoas não entenderam Quando o VAR pode ser acionado Ele pode ser acionado sim Em caso de dúvida pra expulsão Como foi o caso do Toró Então podia ter sido analisado sim o VAR Tanto no lance do Lisieiro Como no lance do Pato No jogo contra o Flamengo O Hernandes é dúvida Como eu falei pra vocês Desconforto na coxa direita Eu acho que não vai jogar Então o Nenê e o próprio Igor Gomes Podem ser aí as As Opções pro Cuca Lisieiro fora O Toro O Toro é sério Ele vai ficar dois meses Pelo menos parado Só volta depois da Copa América Eu não sei mais o que dizer Sinceramente não sei E Lamento por ele Claro Fico triste Eu sei que a culpa não é dele Não é Jamais culpei o jogador Que ele chegue bom de bola Faz muita falta Só fico triste com essa série de lesões Porque a gente não dá pra contar Com o Lisieiro Sinto muito Isso que é o mais triste É um menino bom É um bom menino É novo Ainda tem 20 anos Mas tem realmente Uma estrutura física Ao meu ver Vendo como torcedor frágil Que se machuca muito Se lesiona muito Dois meses fora Só volta depois da Copa América O Anthony Pode ser poupado Também queria saber a opinião de vocês Eu tenho uma opinião meio ogro Sobre isso Que aliás é meu jeito É Porque desde o dia 17 de fevereiro No clássico contra o Corinthians Pela primeira fase do Campeonato Paulista O Anthony tem jogado todos os jogos Como titular E sequer foi substituído Primeira partida da Copa do Brasil Um jogo Na minha opinião Primeira partida da Copa do Brasil Um jogo dificílimo Contra o adversário dificílimo Vai poupar o menino de 19 anos Que só disputa uma competição E tá cansado Ou A preparação física do São Paulo é ruim Então os preparadores estão inseguros Porque o menino pode estourar Eu realmente não consigo entender O menino de 19 anos Disputa só uma competição E tá cansado Vai ser poupado Provavelmente comece no banco de reservas Quero muito saber a sua opinião O Arboleda Começou o trabalho de transição Pro campo Ele pode estar à disposição Pro clássico de domingo Lá na Arena Itaquera Só que E pode Se jogar Pode ser a última partida dele Pelo São Paulo Porque ele foi convocado Pela seleção do Equador Disputa a Copa América E muita gente acha Que o Arboleda não volta mais Porque ele vai ser negociado Pela diretoria Pra diretoria Não negociar os meninos Que já prometeram pro Cuca Que não vão negociar os meninos Quero saber a opinião de vocês Eu acho que a gente tem o Vals Tem o Morato Que tá crescendo Mas eu tô com o pressentimento Que o Arboleda Não é informação É pressentimento Eu acho que o São Paulo Vai negociá-lo Na janela de transferências Depois da Copa América Quero saber a sua opinião Muita gente já falou aqui Que prefere Vender o Arboleda E ficar com os meninos da base Do que o contrário Eu também Porque eu acho que a gente tem O Menino Vals Esse Morato Que vem subindo bem também Então Eu abri mão dos meninos Da base Antony Agora Toró Eu acho muito arriscado Pra sequência do ano A polícia fez um pedido Vai fazer um pedido Fez um pedido Pro jogo contra O jogo contra o Corinthians No domingo Sete da hora Tilaria em Itaquera E pro jogo do Santos Lá de Santos Contra o Internacional Não serem realizados No mesmo dia Porque a polícia Tá com medo Que haja confrontos Em estações de trem E do metrô Por causa do horário Do jogo Já que tem uma torcida Organizada no Santos Que tem uma sede Na Zona Leste E pode entrar em confronto Meu Olha A que ponto nós chegamos Tem um jogo De torcida única Em Itaquera Torcida única Um jogo Em Itaquera Tem outro jogo Em Santos Às 4 da tarde Itaquera e às 7 da noite A polícia Não quer que esse jogo Se realize Com medo De confronto Não é nem no estádio É nas estações De trem E do metrô Só que os canais As emissoras Que tem os direitos Já estão fazendo anúncios Os times Já colocaram ingressos À venda Então não sei O que vai ser feito Eu acho que Que vai ser mesmo O Santos Em Inter Às 4 da tarde Na Vila E em Corinthians E em São Paulo Às 19 e 7 da noite Na Arena Itaquera Em todo caso Qualquer mudança Eu conto pra vocês Amanhã Depois do jogo Contra o Bahia Vamos falar dos reforços É certo Que o São Paulo Vai negociar um atacante Vai trazer um atacante O Cuca está muito preocupado Surgiram aí dois nomes O Dairo Moreno Que é um jogador colombiano Dizem muito bom Um dos principais jogadores colombianos 33 anos Jogador experiente Está no Tadjeris O jornalista argentino Diz que ele está negociando Com o São Paulo Que está praticamente certo Por duas temporadas Eu estou de olho Mas o nome que surgiu aí Forte Foi de um outro estrangeiro Um argentino Que dizem Eu conversei com uns amigos meus Que conhecem futebol Da América do Sul Disseram que é muito bom O Juan de Neno É um menino novo ainda 24 anos Ele pertence ao Racing Da Argentina Mas está emprestado Ao Deportivo Cari da Colômbia Olha só Nessa temporada Ele tem 21 jogos E 14 gols É um central avante muito bom Disseram que é um jogador muito bom Um jogador de área Que o São Paulo precisa Fazedor de gols de cabeça Mas precisa acertar cruzamento Para ele Inclusive Um dirigente Do Deportivo Cari Teria Já vindo a São Paulo Porque o Deportivo Cari Tem interesse de comprá-lo E revendê-lo Para o São Paulo Mas os diretores do Racing Também tem interesse Em vendê-lo Para o São Paulo O preço custaria Mais ou menos 2 milhões e meio de reais Eu acho que por esse preço Um jogador que fez 14 gols E 21 jogos Eu desses nomes todos aí Que surgiram Eu gostei bastante Desse cara aí Vim os gols dele Se você quiser Eu vou colocar Até na descrição Para você conferir Um cara fazedor de gols Vamos ver Estou na expectativa Acho que seria um bom nome Sim Porque é um jogador De características Que a gente precisa Ali no meio da área Finalizador Bom finalizador Cabeceia bem Se bem que se for esperar Cruzamento dos nossos laterais Ele está perdido Mas é um cara Fazedor de gols Deve ter novidade ainda Essa semana Estou de olho Vou avisando vocês E aí Hoje de manhã Surgiu o nome O Calazans Do Fluminense Vou falar rapidamente Para vocês Vou falar informações dele Vou falar a minha opinião E quero muito saber A sua opinião Porque muita gente Já falou comigo Divididas Opiniões divididas Ele foi contratado Por três temporadas O contrato dele Acabava agora Ele podia assinar Um pré-contrato O Fluminense Para liberá-lo agora Ele teve 60% Dos 30% Dos direitos federativos E Não está certo ainda Pelo menos até agora Que eu estava vendo a tarde Não estava certo A ida do Brenner Por empréstimo Até dezembro Esse menino Calazans Ele começou nas categorias De base do Fluminense Começou Surgiu bem É um atacante Que joga pelas beiradas E jogador de lado E depois ele foi Para o futebol Da República Tcheca Voltou Aí ele teve Uma lesão seríssima No joelho Aos 22 anos Uma lesão seríssima No joelho Quando ele estava Se recuperando Ele teve um encontro Com torcedores Torcedores do Flamengo Não Com bandidos Que se dizem torcedores Que você fala Torcedores do Flamengo Parece que a torcida do Flamengo É assim Não é Bandidos Travestírios Torcedores Reconheceram ele Espancaram ele E chutaram Agrediram No tornozelo No joelho operado Ele teve que fazer Uma nova cirurgia No joelho Aos poucos Não conseguiu Recuperar o espaço Hoje é banco De reserva Do Fluminense Do Fernando Diniz Tem poucas oportunidades E sabe qual é E sabe qual é o principal Objetivo dele Para 2019 Segundo ele próprio Fazer um gol Como profissional Porque ele tem 22 anos E atacante E até hoje Não fez nenhum gol Como profissional A minha opinião Vocês sabem Que eu não fico Em cima do muro Vou dar a minha opinião Quero muito saber De vocês É um negócio bom Para todo mundo É um negócio bom Para o empresário Do Calazans Porque ele vai sair A graninha dele É um negócio bom Para o Calazans Porque ele vai estar encostado Lá no time do Rio Do Fluminense Vai vir jogar no São Paulo Provavelmente Com um gordo aumento De salário É um negócio bom Para o Fluminense Que conseguiu Manter 30% Dos direitos federativos Dele E vai se livrar Do jogador Que está lá encostado Vai levar o Brenner Provavelmente vai levar Um Brenner Que é um fazedor de gols Ao contrário do Calazans Que não fez nenhum Na carreira ainda É bom Para o Brenner Ele está encostado No São Paulo Parado aí E vai ter oportunidade De jogar num grande clube Do futebol carioca Do Fernando Diniz Vai ter oportunidade Deve jogar Eu só quero saber Uma coisa É bom para o São Paulo Isso Que é o que me interessa Desculpa o Brenner Desculpa o Calazans O empresário dele O Fluminense Eu quero saber É bom para o São Paulo Isso Você vai trazer um jogador Que aos 22 anos Tem duas cirurgias Gravíssimas No joelho A gente está acostumado Com um jogador Que vive no departamento médico A gente vai trazer Um jogador Para uma posição Que tem vários Tem Toró Tem Rô Rosteninho Tem Antony Tem um monte Será que na base Também não tem A gente vai trazer Um jogador de 22 anos Que até hoje Não fez nenhum gol Como jogador profissional Eu só quero saber Se é bom para o São Paulo No futebol clube E é essa a pergunta Que eu faço para você Claro que eu vou torcer Muito por esse menino Claro que eu quero Que ele arrebente Claro que eu quero Que ele perca Virgindade de gols E meta muitos gols Que possa ser aproveitado Tem um birubiro Ainda que eu esqueci Possa ser aproveitado Possa brilhar No futebol paulista Possa esquecer Essas contusões graves Vou repetir Graves Que ele tem no joelho Duas cirurgias Claro que eu vou torcer Sempre como eu torço Por todos eles Só que a pergunta Que eu faço é É bom para o São Paulo isso? Eu acho que não Tá? Respondendo a pergunta Eu acho que não Eu acho que não foi um bom negócio Porque não temos lateral Não temos meio de criação Ainda não temos centroavante E para essa posição Temos vários jogadores Então para mim Não foi uma negociação Que me agradou Quero saber a sua opinião Antes do momento Maquina Deixa eu falar uma coisa Muito legal Duas coisas legais Que aconteceram Que eu vou contar para vocês Olha só O pessoal do Bodog Aquele site de apostas Que está fazendo uma parceria Fez uma parceria comigo Uns tempos atrás Ele junto com o pessoal Da Copa do Brasil Que cuida da Copa do Brasil Dos direitos Da Copa do Brasil Me convidaram para amanhã Assistir o jogo contra o Bahia Lá no meio da torcida Gravar o vídeo ali Como é que eu assisto Meu Deus do céu Estou até com medo Da vexame amanhã Do jeito que eu assisto O jogo de futebol Vocês nunca viram né Vão ver Depois eu mostro para vocês Mostro o vídeo Como é que ficou Aqueles que vão fazer E aí Olha que legal A Copa do Brasil Escolhe o jogador O melhor em campo O destaque do jogo Não é que o tiozinho Que vai entregar o prêmio Para o jogador No gramado Assim que acabar o jogo E eu combinei com os caras O seguinte Os caras perguntaram Se tinha algum problema De se eu entregar Para algum jogador do Bahia É claro que não Vocês sabem O quanto eu sou fã Do futebol bonito O quanto eu sou fã Do futebol bem jogado Então amanhã Eu quero entregar o prêmio Para quem melhor Para o melhor jogador Que faça Que jogue futebol Que jogue bonito Que seja o destaque do jogo É lógico Que como torcedor de São Paulo Eu vou querer muito Entregar o troféu Para algum jogador de São Paulo Que é do meu time Mas não terá nenhum problema Se eu entregar Para um jogador do Bahia Que se destaque Que jogue futebol Porque eu gosto Tanto de futebol bonito Que eu vou até fazer Uma camiseta chamada Eu gosto de futebol bonito Então olha que legal E outra notícia Muito legal Vocês sabem que eu fui Diretor do Mesa Redonda Durante muito tempo Tenho um carinho muito grande Pelo pessoal da Gazeta E acho que eles também Têm por mim Porque me convidaram Para participar do Mesa Redonda Domingo Depois do jogo Contra o Corinthians Eu vou assistir o jogo Lá com eles E depois participo Do Mesa Redonda É uma honra Não tenho nem palavras Para dizer Vocês não conseguem entender A minha emoção De receber um convite Para participar do programa Na frente das câmeras Do programa Que eu fui diretor Durante tanto tempo E agora que teve A perda do Avalone Meu grande mestre Vocês não tem ideia Do quanto eu fiquei emocionado Com essa notícia Então amanhã eu volto Depois do jogo Vou entregar o troféu No campo O cara me falou Que eu entro primeiro Para os repórteres Para entregar o troféu Quem estiver no Morumbi Confira Depois eu mostro Para vocês como é Que vai ser Onde vai estar No Instagram No Youtube Eu vou ver direitinho E passo para vocês E domingo Lá no Mesa Redonda Mas Depois do jogo Amanhã tem vídeo Assim que eu chegar em casa Eu gravo o vídeo Prometo que agora A internet está funcionando O que é uma beleza Também Cinco horas Os caras arrumando Então Eu encontro vocês Rapidinho Um momento O que é uma guia Ana Paula Em campo Meu Deus do céu Me aguarde Me aguarde em Amanhã depois do jogo Eu conto tudo para vocês Fiquem com Deus Gente Eu vou tentar dormir um pouco Porque a obra Continua todo vapor E Fagner Também vocês perceberam Que ele apareceu no vídeo Sorrateiramente Como é de costume Fiquem com Deus O vídeo já está enorme Deixa aí sua opinião Calazans O Moreno O Dário Moreno Esse menino O Centravante Dê sua opinião É o que você acha Fiquem com Deus A gente se encontra amanhã Depois do jogo Forte abraço Lembrando que Aqui no AirVai São Paulo Aqui é Vamos São Paulo E eu não quero ter razão Quero ser campeão Forte abraço Fiquem com Deus E tchau